Bom dia, eu sou o Rodrigo César, do Aposta Ganha Brasil, tô aqui mais um dia pra trazer os palpites confiáveis de futebol pra essa terça-feira, dia 23 de agosto. Vamos lá! Liga dos Campeões da Europa Benfica e Dinamo de Kiev Vitória do Benfica Alemanha Untertattin e Albstadt Mais de meio gols Qatar Al Saad e Al Garrafa Mais de meio gols ao intervalo Ou seja, tem que ter até um gol no intervalo Egito Arab Constructors e Farco Menos de dois e meio gols Finlândia Academia E PIF Mais de meio gols Islândia KV Rejavik E Grindavik Mais de dois e meio gols Islândia Afureldin E Trotur Afureldin Suécia Orgrit E Norbi Mais de meio gols Lembro a todos vocês também Para criarem sua conta Na 1xbet Sempre com o código ApostaGanhaBR.com Que assim vocês recebem R$ 1.200 de bônus Apostam sempre com as melhores cotas E odds Além de receber apoio Caso vocês tenham algum problema Com a casa de apostas Tchau, tchau Boa sorte Tchau, tchau Obrigado.